Crimes, crimes... O que foi, macaco? Tá vacilando? O que foi, meu irmão? O que é isso? Ele me chamou de macaco. Saulo, por favor. Segue suas coisas e saia da sala. O que foi, macaco? Me chamou de macaco. Segue suas coisas e saia da sala. A escola expulsa o crime acorde. Tá com pena, leva pra casa. Eu perdi um filho porque ele não me deu ouvido. O manifesto dos alunos saiu agora há pouco. O aluno Saulo Oliveira Martins já está aqui na escola há 36 horas. Bom dia, galera. Tô aqui, ó. Direto da escola, o Major Andrade. É pra denunciar o problema, ó. Caralho, meu irmão, pôndria. Amanhã, ó, chamou todo mundo para ocupar a mesma escola. O Saulo, ele tá prejudicando a escola. Então, quem é a favor da expulsão, levante a mão. Quatro... Me desculpe, mas vocês estão na produção errada. E galera, vou encerrar aqui que eu tô brocado de fome, ó. E o celular tá descarregando e eu esqueci o carregador.